Olá, eu sou José Antônio Tesser Poloni, sou gerente educacional da Controlab e hoje estarei conversando com o doutor Odílio Antônio Longhi, um dos vencedores das premiações do Congresso Brasileiro de Patologia Clínica. A pesquisa realizada com o título Ferramentas de Mapeamento de Processos Aplicadas na Triagem de Laboratório de Análises Clínicas teve como objetivo estudar e mapear os processos na triagem. Com isso, espera-se que haja redução dos riscos operacionais, tanto para quem executa o processo, quanto para as amostras dos pacientes que estão ali para análise. Espera-se também diminuir o tempo de entrega das amostras entre os setores, possibilitando assim a diminuição diretamente no tátil ao paciente. Inicialmente foi realizado um CIPOC, que é uma ferramenta que identifica os principais processos, seus fornecedores e seus consumidores. Posterior ao CIPOC, foram aplicadas todas as ferramentas de mapa de processo do estado atual, que consiste em entender os processos realizados na prática e em tempo real, identificando os microprocessos, suas entradas, seus parâmetros que possam influenciar diretamente nas entregas. Esses parâmetros, eles podem ser controláveis, de ruídos e críticos. Após essa etapa, foi realizado um brainstorming com a equipe de triagem para identificação das oportunidades de melhorias encontradas. As melhorias foram aplicadas e realizados no novo mapa de processo, com a aplicação dessas melhorias. Com isso, o principal resultado foi a redução do risco, os parâmetros identificados como ruídos e que poderiam interferir diretamente na entrega dos setores. Observamos também a redução no tempo das entregas das áreas e o tempo de atendimento total, ou seja, o resultado estava sendo entregue em menor tempo ao paciente. A utilização das ferramentas do Lean nas áreas que, classicamente, não agregam valor ao processo principal, principalmente, proporcionando ganhos reais na rotina diária. Doutor Odílio, você poderia nos descrever a pesquisa desenvolvida em seu trabalho e qual foi o ponto que você enxerga como tendo sido o diferencial para receber a premiação durante o Congresso Brasileiro de Patologia Clínica? Eu acredito que foi a utilização das ferramentas do Lean nas áreas de apoio aos processos analíticos. Com isso, o intuito de reduzir os riscos dos erros pré-analíticos que possam influenciar na realização dos exames e posterior tomada de decisão médica. Essa forma de abordagem inclui a cultura da melhoria contínua em que o próprio profissional da área envolve-se nos processos e observa seus resultados na prática. Obrigado. 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 Obrigado.